Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo presidente Mirim Tomazotti Correia e em seu nome dos mais integrantes da mesa diretora. Queria agradecer a presença do vereador Ricardo Alba, do vereador Gilson de Souza e a ex-vereadora Mirim, Júlia de Souza. Bom, quero agradecer também a presença dos ex-vereadores Bruno Albino e Caio Montibela. E as suplentes aqui presentes, a Isis Moura e a Stephanie Lochtivis. Bom, escola da professora Zuma Souza da Silva, quero agradecer a presença de todos vocês, colegas vereadores Mirim, público aqui presente e todos que nos acompanham pela TV Legislativa e pela internet, um bom dia. Bom, o senhor vereador Zeca Bombeiro, na sessão do dia 13 de abril de 2017, falou que saiu a verba para o estádio nacional. Mas muitos ligaram para ele e falaram, mas por que não usar esse dinheiro na saúde, esse dinheiro na educação, esse dinheiro na segurança? Bom, se tem 5 milhões para gastar no esporte e tem 5 milhões para gastar na saúde, esses 5 milhões do esporte serão gastados no esporte e esses 5 milhões de saúde serão gastados na saúde, nenhum dinheiro que será para investir no esporte sairá da saúde, sairá da educação, sairá da segurança. Se você acha isso, se você confirma isso, vá lá reclamar com a prefeitura, eles sim vão te ouvir. Agora ficar fazendo decisão no Facebook, ficar fazendo imagem no Facebook para reclamar isso, não vai adiantar com ninguém. Bom, mas tudo bem. A solidariedade, vou falar sobre solidariedade. A solidariedade tem como significado sentimento ou simpatia ou piedade pelos que sofrem. Passa a palavra em parte para a vereadora Mirim Eixela Suzana Martins. Bruno, eu queria te parabenizar pelo seu discurso. Só o começo dele já me tocou muito, porque é verdade, do que adianta a gente ficar sentado reclamando nas redes sociais e não fazer nada. Então, eu queria te agradecer pelo seu tema e pela sua colocação. Muito obrigada. Obrigada pela parte. Bom, o que aconteceu com o Atlético Nacional de Medellín e com a Chapecoense tem outro significado da palavra, que é Estado ou condição de duas ou mais pessoas que dividem igualmente entre si as responsabilidades de uma ação. Bom, com a tragédia que levou 71 vidas, nós brasileiros ficamos muito abalados, mas o povo de Medellín, juntamente conosco, sofreu e nos ajudou como se fosse o time deles, a família deles. E como forma de agradecimento ao povo de Medellín, a Chapecoense fez o show da gratidão, realizado no dia 4 de abril de 2017, em Chapecó, no qual eu estive presente. E foi uma emoção muito grande, porque os dois realmente viraram irmãos. Podemos agradecer de uma forma muito unida, os dois times agora estão juntos. Aliás, quando o Atlético Nacional fez o gol em cima da Chapecoense, a torcida de Chapecó apladiu, como forma de agradecimento em todos os aspectos. Neto, um dos sobreviventes da tragédia, em seu discurso no show da gratidão, disse, Não espere o ruim acontecer para fazer o bem. Podemos fazer o bem hoje, como o bom senso de não jogar o lixo no chão para não entupir boeiros, ajudar alguém para que não passe por dificuldades. Será que hoje você desejou o bom de alguém? Cedeu lugar a alguém do ônibus? Essas pequenas coisas, atitudes simples, podem mudar o amor de uma pessoa beneficiada. Uma pequena ajuda é melhor do que sentir muita pena. Na passagem bíblica de Lucas 6,31, lemos um recado de Deus muito importante que diz, façam aos outros, as mesmas coisas que querem que façam, eles façam a vocês. Ou seja, em outras versões fala, tudo que você fazer ao outro, pense assim, será que eu vou querer receber isso também? O mundo precisa de pessoas que façam a diferença, que estejam dispostas a sair da sua zona de conforto, que se coloquem no lugar daqueles que estão em dificuldades, para poder ajudar a modificar o destino de muitos que se sentem desvalorizados sem esperança de vida. Há uma frase que diz, infelizmente a solidariedade, caridade e a honestidade são tão raros que quando acontecem viram noticiário. Vamos mudar essa realidade, vamos fazer o que o bem faça parte do nosso dia a dia. Segura teu filho no colo, sorria, abraça seus pais enquanto estão aqui, como diz a música de Ana Vilela. Enquanto quero concluir minhas palavras com mais essa citação bíblica, do Evangelho de Mateus, do capítulo 25, dos versículos 35 e 36, onde Jesus disse, pois estava com fome e vocês me deram comida, estava com sede e me deram água, era estrangeiro e me receberam na sua casa, estavam sem roupa e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na cadeia e foram me visitar. Obrigada a todos pela atenção.